Janaína se assustou com uma conversa no aplicativo de mensagens instantâneas no grupo de colegas de escola do filho. Eu fiquei chocada, sinceramente falando. Então eu disse para ele, Pietro, hipótese alguma eu quero ouvir jamais da sua boca você se referindo a uma menina da forma que esse seu colega anda se referindo. Possíveis práticas de bullying deixaram Janaína preocupada. Eu tento mostrar de todas as formas, não só como é que se trata, o gordinho, aquele magrinho, enfim, mas que o respeito e a maneira que a gente se reporta às outras pessoas é muito importante. Eu tento ensinar isso para os meus filhos sempre. Um levantamento do IBGE focado em alunos do ensino fundamental revela que 7,4% dos estudantes disseram já ter sofrido bullying nos últimos 30 dias. 19,8% responderam que já tinham praticado bullying e 23,4% já tinham se envolvido em brigas ou luta física pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Essa criança pode ter determinadas demandas, que ela não quer chamar a atenção das demandas dela, o que ela faz chama a atenção das demandas de outras pessoas. A psicóloga ainda orienta sobre como os pais devem conversar com os filhos sobre o assunto. Eu preciso, enquanto pai e mãe ou responsável, pessoa que cuida, estar atenta às necessidades do meu filho. Escutar sem julgar, sem necessariamente condenar determinados atos para que eu possa acolher e consequentemente encaminhar. Esta major é comandante da Companhia Independente de Polícia Escolar. O trabalho da corporação é feito principalmente em escolas públicas. Se tratando da violência, esse fenômeno social, que contempla todas as classes sociais, é interessante destacar a necessidade de informar sobre algumas questões que afligem a comunidade escolar. O uso de drogas no ambiente escolar, o bullying. A comandante ainda informa como proceder em situações de ameaça de atentados ou conflitos entre estudantes. Nesses casos, sempre que o aluno, que a comunidade escolar perceber um fato que de alguma maneira cause a insegurança naquele ambiente escolar, um aluno que esteja com algum comportamento que possa ser potencialmente identificado como de risco, potencialmente futuro risco, faça um contato com a direção das escolas. O primeiro acionamento da nossa companhia, ele vem pelas direções das escolas. O primeiro acionamento da nossa companhia, ele vem pelas direções das escolas.